Versão Força Jovem Universal Versão Força Jovem Universal Episódio de hoje Help, não me julgue Você já se sentiu a pior pessoa do mundo? Como se ninguém se importasse com você Dizem que a vida se torna uma rotina Dia após dia Ai, confesso que se minha vida não mudar Não sei mais o que fazer Música Em um dia decidi Que não queria mais viver Tanta dor, tanto vazio Ocupando o meu ser Quantas vezes tentei Mas ajuda não encontrei Felicidade que queria No mundo não achei Tristeza e solidão Ocupavam o meu coração Quantas noites de tormento De dor e aflição Achei que não tinha jeito Que não tinha mais saída Por isso tentei Tirar minha própria vida Era uma dor que não passava Que nunca acabava As marcas em meus braços As marcas em meus braços Começaram a ser notadas Em um dia decidi Que não queria mais viver Tanta dor, tanto vazio Ocupando o meu ser Quantas vezes tentei Mas ajuda não encontrei Felicidade que queria No mundo não achei Tristeza e solidão Ocupavam o meu coração Quantas noites de tormento De dor e aflição Achei que não tinha jeito Que não tinha mais saída Por isso tentei Tirar minha própria vida Era uma dor que não passava Que nunca acabava As marcas em meus braços Começaram a ser notadas Quando um dia eu andava Perdido e sem direção Encontrei uma bela carta Caída no chão Eu peguei aquela carta E comecei a ler As lágrimas no rosto Começaram a descer E nela estava escrito Nunca vou me esquecer Não te julgo, te ajudo Acreditamos em você E naquele dia Minha vida então mudou Conheci a força jovem Onde Jesus me transformou Já não sinto mais vazio Nem tristeza e solidão Agora eu sou feliz Com Jesus no coração Se você se encontra triste Pensando em desistir Achando que não tem mais jeito E que o vazio não tem fim Não te julgo, te ajudo Por isso eu vim dizer Como alguém acreditou em mim Eu acredito em você 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 Porque o vazio não tem Center Os problemas que você está passando agora São feridas abertas Mas uma vez cicatrizados Já acabou Você vai levar aquilo consigo para sempre. Você nunca vai esquecer do que aconteceu. Mas aquilo ali não vai doer mais. Aquilo ali vai ser usado para que você possa ajudar outras pessoas. Essa é a nossa fé. Então, eu não sei, você jovem, eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei o que você está passando agora. Eu não sei se você tem uma ferida aberta. Eu não sei qual é a sua ferida. Mas uma coisa eu sei. Ela pode ser fechada, cicatrizada de tal forma daquilo que ela passou. Mas isso não a afeta mais nos dias de hoje. Por quê? Porque ela recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo. Versão Força Jovem Universal Last Day O Espírito Santo. 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 O Espírito Santo.